JN, no beat Sua navia, sua navia, sua navia E é o CBS, empurrando qualidade Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes O bagulho fica doido Feibolendo a putaria Feibolendo a dança e não para Olha só qual ela vem Com a peleleca na minha cara Com a peleleca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes A sete cento por minuto O bagulho é putaria Feibolendo a dança e não para Olha só qual ela desce Com a peleleca na minha cara Desce, desce Com a peleleca na minha cara Sobe, sobe Com a peleleca na minha cara Desce, desce Com a peleleca na minha cara Sobe, sobe Com a peleleca na minha cara Desce, desce Com a peleleca na minha cara Sobe, sobe Com a peleleca na minha cara Desce, desce Com a peleleca na minha cara Sobe, sobe Com a peleleca na minha cara Com a peleleca, com a peleleca Com a pereleca, com a pereleca, com a pereleca, com a pereleca Iliel Cidês, o moral de Nova Canaã, Bahia Sua navinha, sua navinha, sua navinha, sua navinha Com a pereleca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pereleca na minha cara Com a pereleca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, é sete cento por minuto O bagulho é putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela desce, com a pereleca na minha cara Com a pereleca, com a pereleca Com a pereleca, com a pereleca Obrigado.